Eu não podia deixar de dizer para essas pessoas, uma sataca, outra aí, a Yolanda, que estão aqui, pais daquele menininho, Ivo, a Lenice Café, que é mãe do Felipe, que namorava com a Luana, o Ari não está aqui, o pai, porque estava viajando fora do país, foram assassinados pelo Champinha, Priscila Aprígio da Silva, que foi ferida por bala perdida num assalto a banco em São Paulo em 2007, o irmão dela, o Leandro, está aqui na nossa plateia, o Carlos Santiago, que é pai da Gabriela, que foi morta por bala perdida dentro do metrô do Rio, em 2003, eu queria dizer para vocês que vocês não pensem que a gente que não é da família, que está em casa e sabe dessa notícia quando acontece, que a gente não está com vocês, que a gente não reza por vocês e que a gente não pede para Deus para dar o conforto necessário, a gente passa a fazer parte da vida de vocês, inclusive eu agradeço que vocês tenham vindo, que é para alertar essa população, inclusive as autoridades, para que deem mais segurança para as pessoas, que Deus proteja vocês, esse programa é muito especial para pedir realmente paz, não a violência, uma ideia que o padre Marcelo teve, que eu acho maravilhosa, que tem que se propagar pelo país inteiro. muito obrigada e que Deus abençoe vocês. Clarinha, obrigada, minha linda, minha colega de SBT. Eu vou pedir uma licencinha para vocês, pedir tanto, né padre, para o senhor não chorar, ai, estou fazendo esse papelão. Eu vou pedir um lenço, por favor, que eu trouxe tudo menos lenço. Daqui a pouquinho, você vai se emocionar também com essa voz deliciosa desse coração de ouro que é o nosso querido Daniel. A gente volta já, já. Clarinha Castanho, obrigada, meu amor. Fica aqui com a gente, tá? Ele tava arrasando as meninas, pedindo, pelo amor de Deus, pra pegar na mãozinha dele, a outra disse que ficou viúva, que ama o Bruno, o Bruno, né? Já viúva, né? Ah, disse que pode morrer, porque conheceu o padre Marcelo. Ai, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, Deus abençoe. Vem cá, minha paixão, você vai cantar aqui pra nós. E a vez do Daniel, que também está no DVD. É um prazer, compadre. Vamos lá? Esse ano, todos os anos, eu quero paz. Vem cá, minha paixão. Vem cá, minha paixão. Vem cá, minha paixão. Esse ano, quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo. Quem quiser ter um amigo. E? Que me dê a mão. O tempo passa. O tempo passa. O tempo passa. E com bem caminhamos, todos juntos, sem parar. Nossos passos pelo chão. O tempo passa. Marcas do que se foi, sonhos que vão ser Vou todo dia amar-se, morro em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vão ser Vou todo dia amar-se, morro em cada amanhecer Nesse dano, me quero mais no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vão ser Vou todo dia amar-se, morro em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vão ser Vou todo dia amar-se, morro em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vão ser Vou todo dia amar-se, morro em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vão ser Vou todo dia amar-se, morro em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vão ser Como todo dia amar-se, morro em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vão ser Como todo dia amar-se, morro em cada amanhecer Vou todo dia amar-se, morro em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vão ser Como todo dia amar-se, morro em cada amanhecer Como todo dia amar-se, morro em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vão ser Como todo dia amar-se, morro em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vão ser Obrigada, meus queridos Muito obrigada por terem vindo Muito obrigada por terem vindo Marcas do que se foi, sonhos que vão ser